Fernando Henrique diz que Bolsonaro passou dos limites ao discursar em oposição às recomendações de infectologistas. Para o Tucano, o momento é grave. Se o presidente não calar, estará preparando o fim. O problema é o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso e vários outros do Centrão Fisiológico, os tucanos e inclusive gente da esquerda mais radical, já pedem isso desde o início do governo. Então o problema é que soa também oportunista por parte dessa turma que não aceitou os resultados das urnas. Então eu condeno a forma com que Bolsonaro se dirigiu à população, eu condeno. Mas esse tipo de postura oportunista de quem quer puxar o tapete e tirar o presidente de lá desde o início e estar sempre em busca de um pretexto, soa muito ruim e coloca muita gente na defensiva. Eu acho que atrapalha mais do que ajuda nesse momento que o país precisa de serenidade.